Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros Menos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizar a comunidade e os caçadores de arquivos não param de encontrar novos itens e modos de jogo dentro dos arquivos do Fortnite Battle Royale após a atualização do patch 3.5 que teve ontem, mano. Cara, eu acho que essa foi a atualização que mais revelou itens e modos de jogo que irão vir em breve no Fortnite, né? E nesse vídeo eu vou falar de um novo item e de um novo modo de jogo que poderá sim vir em breve no Battle Royale. E não se tratam de concepts, beleza? Então não são conceitos aí criados pelo pessoal da comunidade, são coisas que foram encontradas dentro dos arquivos do jogo, mano. E tipo assim, 85% dos itens que foram encontrados dentro dos arquivos do jogo, eles acabaram vindo no Fortnite um tempo depois, né, mano? Então sempre tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. Bom, vou começar aqui falando primeiramente do novo modo de jogo que poderá vir no Fortnite. Tipo, nem lançou ainda o modo 50 vs 50 da versão 2 e já estão descobrindo os outros modos dentro dos arquivos do jogo, tá ligado? O pessoal é muito rápido, mano. Um cara chamado 2EpicBudges, que eu já falei sobre ele aqui no canal, ele é um cara muito conhecido por encontrar paradinhas dentro dos arquivos do jogo. Ele mesmo, um tempo atrás, ele encontrou vários itens e esses itens acabaram vindo no Fortnite Battle Royale. Então é um cara já meio que reconhecido, né, por ser um bom desvendador de mistérios, digamos assim, né, muito entre aspas. Mas enfim, esse cara, ele acabou descobrindo, né, um novo modo de jogo por tempo limitado chamado Impacto. Vocês podem ver aí na tela que ele achou dentro das pastinhas ali do Fortnite. E mano, ele acha, né, que esse modo tem a ver com o cometa, com o meteoro lá que tem no Fortnite. Mas enfim, né, esse modo seria só na playlist de solo, ou seja, não teria no modo esquadrão e nem no modo dupla. Mas mano, ele tem quase certeza que tem a ver só com o cometa. Ele não tem certeza, obviamente, né, mas ele acha que tem a ver com o meteoro lá do Fortnite. Vocês estão ligados que eu fiz um vídeo falando da teoria do meteoro, né, não só eu como muitos youtubers. Muita gente acabou se reunindo pra tentar desvendar esse mistério do cometa que tinha lá no Fortnite, né. O que será esse cometa? E será, mano, que todo mistério por trás do cometa era só pra lançar esse novo modo que se chama Impacto? Eu realmente não sei, mano. Eu acho que não. Eu acho que tem mais coisa por trás do cometa, mano. Se for só o modo de jogo, aquelas teorias das conspirações vão tudo pro ar, tá ligado? Porque o pessoal buscou, buscou até o fundo do poço lá informações por nada, né. Porque se for só no caso do modo de jogo cometa, foi tudo coincidência então, né, mano. Mas eu acho que não, porque, mano, sei lá, é muita coisa envolvida ainda por trás desse cometa, né. Comente o que você acha se você pensa que, tipo, o cometa e o meteoro que tem no Fortnite tem mais coisa por trás dele. Se ele desvende os mistérios, talvez, do próximo tema do passe de batalha ou outras coisas. Eu creio que seja isso, mano. Porque, mano, se for só por um modo de jogo, eu acho que, sei lá, é muita coisa ainda pra ser só um modo de jogo, né. Chamado Impacto. E não tem nada revelado ainda de como será esse modo de jogo, né. Ele foi apenas descoberto dentro dos arquivos do jogo. Mas ele poderá, sim, vir em breve, né. Ou, tipo, daqui a alguma semana. Porque o modo que estava por vir ainda antes, né, é o 50 vs 50 da versão 2, né. Que ele ainda nem chegou e já estão descobrindo esse novo modo do cometa, né, mano. Mas, enfim, agora eu vou falar aqui de um item que descobriram também dentro dos arquivos do jogo. Que eu achei bem interessante, mano. Bem interessante mesmo. Que é o quê? É uma granada que cola, mano. Stick Grenade, né. Que, tipo, Stick em inglês significa que gruda. Ou pegajoso, né. Alguma coisa assim. Tipo, uma parada que gruda, certo. E vocês estão ligados que a Epic Games, né. Tá sempre adicionando novas armas e itens do Fortnite pra manter o jogo atualizado. E eles também colocam muitas granadas diferentes, mano. Se vocês pararem pra pensar, o único tipo de granada que tinha no começo do Fortnite era a granada comum. Depois veio a granada de fumaça, né. A Smoke Grenade. Que atualmente não está mais no Fortnite Battle Royale. Porque ela foi removida. Junto com aquela SMG antiga também. Não sei se o pessoal lembra. Enfim, né, mano. Coitadinha dessas arminhas. E logo depois da Smoke veio a Bug Bomb, né. Que é a granada de dança. Depois veio a granada de impulsão. Que é a Impulsa e Grenade. E agora, né. Mais recentemente veio o Fortatio, né. Que é a granadinha lá. O Portia Forte. Em inglês. Que faz a base de metal rapidamente. E, mano. Eles estão adicionando muito tipo de granada. E essa granadinha de Stick. Realmente tem uma noção de ser adicionada no Fortnite. Porque eu já vi o pessoal pedir uma Stick e Grenade antigamente ainda, mano. Eu juro pra vocês que eu já li vários artigos lá no Reddit. O pessoal pedindo Stick e Grenade. Uma granada que deixa o pessoal mais lento. O pessoal em câmera lenta. Alguma coisa assim, né. E essa Stick e Grenade, digamos, que faz essa função. Ela, digamos, que grudaria você no chão. Deixaria você parado por alguns segundos. Ou alguma coisa assim, né, mano. E, bom. Um cara chamado DiceBuzz de Zolkin. Ele revelou, né. Informações sobre uma possível nova granada do Fortnite Battle Royale. Que seria a Stick e Grenade, mano. E, cara. Tem que sempre ficar muito atento nesses itens que são achados dentro dos arquivos do jogo. Porque a maioria deles acabam vindo para o Fortnite Battle Royale de verdade. Então, provavelmente, eu creio que será adicionado daqui uma semana, mano. Pode ser que já quinta que vem, quarta que vem, seja um novo item, né. Da semana. Porque toda semana eles estão lançando um item novo, tá ligado? Mas, enfim, né. Mesmo que foi encontrado no arquivo do jogo. Não quer dizer, né, que ele será adicionado. Como foi, por exemplo, a Jetpack, né. A mochilinha jato lá, que já faz um bom tempo que a Epic Games tá fazendo testes com a mochilinha lá. A Jetpack, né. E ela acabou não vindo ainda, mano. Teve até lá na notícia do Fortnite, quando você entrava no jogo. Aparecia lá que a Jetpack iria ser adicionada em breve. E até agora, nunca mais. Eu nunca nem vi essa Jetpack, né, mano. Mas, enfim, essa granada que gruda, a Stick Grenade, ela tem uma descrição. Tem até a imagem dela aí. Não sei se eu a mostrei, mas, enfim, vou deixar a imagem dela aí na tela. Que é tipo o quê? É uma granadinha com... Na imagem tem um chicletezinho, né. Então, por exemplo, eu quero que você joga, ela explode e você gruda no chão por alguns segundos, né. E na descrição dela está escrito o seguinte. Lança uma granada que gruda no que quer que acerte. Então, mano, pode ser uma nova granada vindo aí no Battle Royale, mano. O que vocês acham aí desse novo item? Eu achei interessante essa granadinha. Mas a parada do cometa, do modo limitado, eu tô torcendo pra que não seja... Tipo, o cometa não seja somente ligado a esse novo modo de jogo do Impacto, mano. Eu tô torcendo que seja mais coisa envolvida, tenha mais coisa envolvida aí nesse meteorozinho, mano. Porque, pô, a comunidade... Tipo, muita gente lá no Reddit, era grupo no Reddit, o pessoal lá fazendo muita loucura, buscando a coisa lá embaixo, assim, pra catar teoria, teoria, teoria. E pode ser que seja só o modo de jogo e o pessoal fez tudo aquilo em vão, né, mano. Então, tomara que não. Mas, enfim, mano, se gostou, deixa o like, comente o que você achou dessas paradinhas, né. Do novo modo de jogo e também do novo item, da nova granadinha que gruda, né. Que poderá vir aí no Fortnite Battle Royale, beleza. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se você for no próximo vídeo. Valeu e eu fui!